Música Gente, eu estou encantada com essa caminhonete, simplesmente demais, espaçosa pra caramba, cabe a família toda, cabe carga, cabe bagagem, é um motor potente. MWM diesel, 6 cilindros, só de acessório, olha quanto essa caminhonete tem, por R$ 69.900. Nossa, só com essas rodas? Que são enormes e lindas, R$ 69.900 é muito barato. Agora não, Paulinho, minha família não é tão grande, eu preciso de uma Blazer, olha a qualidade dessa Blazer. Uma Blazer segundo dono, 2005, bancos em couro, GNV, olha a qualidade desse carro, por R$ 33.990. Pera aí, R$ 33.990? R$ 33.990, olha a qualidade, você é mulher, você sabe o que é uma caminhonete bonita. Eu estava imaginando uns R$ 42,00, por esse me joga, R$ 33. R$ 33.990, financia em 60 vezes, taxa, ó, a partir de R$ 1,39. Quer mais? Entra no site. Não dá pra perder. Autolins.com, ligue 3261-6383, há 18 anos, no mesmo endereço, BR-277, saída para o litoral, em frente à primeira passarela. Quer vender e trocar? Aqui tem!